Fala pessoal, bom dia! Começando mais um vídeo diretamente da estrada. Mas já na Argentina. É, ontem nós rodamos 585 quilômetros, quase 600 quilômetros. A gente saiu do Paraguai, de Assunción, como a gente mostrou no vídeo anterior. E agora o nosso objetivo é chegar na Bolívia. Mas para chegar até lá, nós temos que andar mais de 1.200 quilômetros. Pela Argentina. Pela Argentina. E no início desse ano a gente estava indo para a Bolívia. A gente já contou isso num vídeo, por que nós voltamos. A função de enchentes no Rio Grande do Sul. E agora a gente quer retomar o nosso caminho e ir até a Bolívia. Então já iniciamos a nossa retomada aqui. Vamos percorrer todo esse caminho. E vamos passar por muitas cidades ali, já meio batido. Porque a gente já passou duas vezes, né? É, a gente agora vai passar no caminho em São Salvador de Ruhui. Uma cidade que nós já passamos, mas que nós vamos ter que chegar de novo. Essa nós vamos ter que ficar. A gente quer fazer umas compras. A gente está com pouca coisa de mantimentos. E depois, como as cidadezinhas são muito pequenas, é difícil a gente conseguir um comércio um pouco melhor. Então a gente vai aproveitar Ruhui. É que é a última grande cidade, assim, né? Olha aí, ó. Dessa região. Temos um porco quase atravessando a rua. Ontem eu quase peguei um porco também. Ó, outro porco. Então a gente vai seguindo. Nós estamos conversando com outro casal aí que nos contatou quando a gente disse que ia para a Bolívia. Eles sugeriram a gente fazer essa parte da Bolívia, ter um salário de Unione juntos. Que é bom porque a gente também não conhece a Bolívia. Tem toda uma questão que nos preocupa em função do carro e tal. Então em dois casais, dois motorhomes, assim, a gente vai se sentir um pouco mais tranquilo, mais seguro, né? Então eles estão nos esperando já lá em Umaoaca, que está bem longe ainda. E a gente vai resolver essas questões hoje ali em São Salvador de Ruhui. E amanhã a gente segue. Quem sabe amanhã a gente consegue encontrá-los, né? Vamos ver. Tudo vai depender também do andamento. Porque a gente anda meio calçadão, né? É, hoje mesmo a gente deveria ter saído mais cedo. Mas nós estamos cansados. Todo dia rodando. A gente acaba não dormindo bem, né? E o Léo meio dripado, meio resfriado nos últimos dias. Então há sete coisas. E fica cansativo esse toque-toque da estrada aí. Eu não curto muito isso não. Eu gosto mais devagar do negócio. É, a gente está precisando talvez parar num camping e ficar uns dois dias assim, sem fazer nada, relaxando. O que pode não parecer, mas viajar cansa também. Rodar, a gente fica várias horas por dia sentado aqui. Então isso dá um certo cansaço. Nossa, faz parte, né? Tranquilo. Então vamos tentar resolver essas coisas ali em Ruhui. E depois seguimos a nossa viagem aí até chegar na fronteira com a Bolívia. E a gente vai contando um pouquinho das coisas que forem acontecendo pelo caminho. A nossa rotina aqui no Motorhome. Comida, enfim, hora de dormir. Essas coisas aí que fazem parte da rotina de quem está na estrada. Bom, pessoal, acabamos de perder uma boa oportunidade para fazer um registro aqui de duas abordagens que nós tivemos em um minuto, assim, dois minutos, sei lá. Dois minutos, eu acho. A gente foi parado por um policial da polícia de Formosa. Agora eu acho que já trocamos de província, né? Eu acho que entramos na província de Salta agora. Talvez por isso que tinha as luzes. É, eu acho que era a última fronteira. É, fronteira de províncias, né? Fomos abordados por um policial, né? Pegou uma planilha ali, pegou os nossos dados. Dados, placa. É, ficamos um minuto e um pouco, dois minutos ali. Meu documento, uma habilitação, um carro. É, várias informações. E arrancamos e não deu 50 metros, já tinha um posto da gendarmeria, que eu acho que talvez fosse na outra província. Acho que sim, acho que troca dele. E já mandou parar de novo. Aí nos pediu passaporte, documentos do carro, habilitação da Ana. Fez algumas perguntas e depois pediu para entrar aqui no motorhome. E nós temos uma camerazinha aqui, ó. Que a gente bota para gravar. Só que quando a gente viu que ia ser abordado, eu botei para gravar. E acho que não apertei direito ali o botão da gravação e não gravou. Só para, seria só para ilustrar, para mostrar, né? Como foi, como, o que aconteceu nessas duas abordagens aí. Que não foi nada mais. Não, super educados. Bem tranquilos. Fazendo o seu trabalho, só isso. É, tudo certo. Mas é uma pena que não gravou. Mas só para deixar registrado que a gente grava aqui também, né? Na maioria das vezes. Foi tremendo, ó. O que o pessoal fala é que nunca é abordado. Eu no primeiro ano, agora já duas vezes, né? Em poucos minutos. Mas é isso, seguimos. E nós acabamos de cometer um erro grave por aqui. Esperamos que seja de fácil solução. Mas ontem, rodando, rodando, a gente acabou se despreocupando com a questão do combustível. E agora a gente entrou na reserva e não tem, assim, nenhum posto aqui. Olha o porco. Dois porcos atravessando ele. Olha o que a gente fala sobre os animais aí na pista. Dois porcos. Bom, voltando ao problema do combustível. E aqui é uma região que realmente tem poucas opções. Isso lá atrás, né? Quando a gente pensava em vir para a Argentina, a gente já ouvia falar, né? Que tem essa região aqui, tem poucos postos. E que a gente sempre que pudesse teria que abastecer. Só que a gente esqueceu disso, né? Estamos tão acostumados a rodar para a Argentina e sempre tem disponibilidade de postos e a gente esqueceu. Agora estamos indo para um lugarzinho que a gente viu no mapa aqui, que está a 30 e poucos quilômetros. Tem, aparentemente tem um posto de serviço ali, mas daqueles bem de faroeste, assim, né? Sem bandeira. Ruas de chão, sem bandeira, aqueles postos bem comuns. Sei lá que tipo de combustível tem lá, se é que tem diesel. E não sei. Não sei como é que nós vamos esperar chegar lá para ver o que tem, né? Mas a minha preocupação é que, sei lá, se o diesel vai ser S10 ou não. Então vamos ver. Nos próximos minutos aí a gente vai descobrir. Mas é algo que está me preocupando. Vamos ver como é que a gente vai sair dessa. Agora estamos chegando numa cidadezinha que achamos aqui no meio do caminho. Ela no mapa até parecia ser menor. Assim, até nos dá uma esperança de que o posto não seja tão... Não, tem que ter um monte de caminhonete para doando. É, não deve ser tão precário assim. Tem que ter um S10 aqui. É uma cidade pequenininha que eu nem vi o nome. Não lembro o nome agora. E esse aqui é o posto de serviço. Meio feiozão, assim, né? Mas é o que tem. Tem que ver, ué? Espera um pouquinho para ver qual dessas bombas é. Bom, felizmente conseguimos resolver. Aqui tinha diesel Infinia, que é o melhor diesel dos postos YPF. É um diesel S10, um diesel premium, né? Então, tudo certo quanto a isso. Vire à direita na General Belgrano. A única coisa é que o dinheiro que a gente tinha disponível em espécie aqui não deu para encher o tanque, né? Então, nós temos uma autonomia agora de 300 e poucos quilômetros. 200 metros, vire à esquerda na General Martim M. Gênes. Mas tem que ter um posto decente. É, mas até lá vai ter outro posto aí e a gente consegue abastecer de novo. E nós vamos ter que fazer câmbio, né? Então, enquanto a gente não fizer câmbio, a gente paga no cartão mesmo. Nós chegamos aqui em Rujui, São Salvador de Rujui, e viemos direto ao mercado. Estamos com poucas comidas, está vazia, então a gente vai fazer umas compras. Hoje nós vamos testar o cartão da Nomad, que a gente nunca usou. Vamos testar aqui no mercado. Até nós temos que, antes de fazer todas as compras, a gente tem que testar para ver se vai funcionar direitinho, né? Então, vamos ver se a gente faz esse teste agora aí. Bom, e acabamos de chegar no mercado. Tudo certo, conseguimos fazer compras, conseguimos usar o nosso cartão da Nomad. Foi a primeira vez, foi bem fácil, assim, fazer a transferência, né? Para a conta Nomad e usar ali no Super também, né? Faz ali o pagamento em débito, bem simples. Então, está aprovado. Depois a gente vai fazer as contas, né? Para ver se vale a pena a conversão, se ainda é melhor fazer o Wester Union. Ou o câmbio. Ou o câmbio, enfim. Qual é a melhor opção, né? A gente não sabe ainda. Vamos fazendo as contas agora e vendo em qual conclusão a gente chega. Agora a gente vai para uma rua aqui dentro da cidade. Tem uns brasileiros aqui que estão em contato conosco, que estão lá. E a gente vai para lá agora. Estamos começando mais um dia por aqui. Hoje ficamos parados na rua aqui. Ontem a gente chegou aqui nesse ponto e eu até me esqueci de gravar e mostrar onde nós tínhamos chegado. Encontramos o casal de brasileiros que a gente mencionou antes. Eles vão conosco para o Salar de Uni. Na verdade, foi sugestão aqui do Arnaldo da gente fazer isso junto. Quando a gente fez o vídeo falando mais ou menos o roteiro que nós faríamos, eles entraram em contato e sugeriram isso. Porque eles já estavam aqui pela região. E a gente achou que é uma boa ideia. A Bolívia é um local mais complicado mesmo, né? Tem várias questões que preocupam pelos comentários também. Então a gente achou que é mais interessante estar em duplo. Eu acho que vai ser bom. Então, aqui nessa rua, aqui do lado, esse muro aqui é do quartel, de um quartel, do exército. E foi bem tranquilo aqui, tirando um pouco o barulho, né? Bem barulhenta a rua. E nós, não foi nem pelo barulho, mas por alguma razão nós perdemos o sono essa noite. Eu e a Ana. A Ana até foi ver na internet depois e acha que tem a ver com a altitude. Embora aqui não seja ainda um local de grande altitude, tá? Estamos a 1.300 metros de altitude. Então, não vejo que isso aí tenha sido um problema. Sei lá, a gente está meio ansioso ou qualquer outra razão aí a gente não conseguiu dormir. Então foi uma noite bem mal dormida assim. Mas enfim, vamos seguir o nosso dia por aqui. Daqui um pouco a gente apresenta aí o casal, o Arnaldo e a Sida. Vamos ainda resolver algumas questões aqui por Ruhui. Temos que fazer câmbio. Eu quero ver se ainda tem uma cortadinha no meu cabelo. Temos que conseguir água mineral, que a nossa está acabando. Enfim, resolver várias coisas aqui antes de nós continuarmos subindo em direção à Bolívia. Porque essa aqui é a maior cidade antes do que vem pela frente. São só cidades pequenininhas e aí os recursos são bem mais escassos. Então vamos resolver tudo por aqui. Estava falando agora há pouco sobre a altitude, né? Que eu acho que 1.200 não é muito. Mas olha só, a gente já viu alguns cremes. O que é isso aqui? É um creme aí do cabelo. É. Explodiu. Já vazou, né? Por causa da altitude. Tem algumas coisas estufadas assim já também. Lá embaixo o creme do corpo está completamente estufado. Aquele ali, o branco, aquele ali? É. O condicionador do cabelo estourou quando eu fui passar no cabelo. É, então a altitude já está começando a fazer seus efeitos aí, né? Agora saímos para fazer, então, as voltas que a gente tem que fazer aqui. Vamos ir a pé até os Correios, que é um dos pontos para fazer câmbio pela Western Union. Mas a outra vez não tinha dinheiro, nós tivemos que caminhar mais. É, nós vamos até lá porque talvez tenha, né? Normalmente é um local que tem, né? Da outra vez que a gente esteve aqui não deu e eles nos indicaram um outro ponto perto dali. Como a gente não lembra que ponto era esse, a nossa referência é os Correios. Então vamos lá. Vamos ver aqui se vai dar certo aí. A gente já fez a transferência para a Western Union. O câmbio ficou em 225. Eu não sei se realmente baixou o valor, mas a gente conseguiu lá em São Boja 238. Foi no câmbio, né? Depois a gente fez o câmbio também a 228 já. É, então talvez esteja caindo um pouquinho o valor. Mas enfim, vamos lá, vamos fazer. Conseguimos fazer o nosso câmbio. Agora a gente sentou aqui para tomar um café, experimentar um pouquinho esses cafés de rua aqui que tem aqui pela Argentina. Isso é bem comum aqui, né? Eles curtem bastante essa... fazer o que eles ajudam na rua já. É muito legal. É isso, vamos tomar um café, tem bastante barulho aqui. Agora já estamos voltando. Tudo listo. Tudo listo. Consegui cortar meu cabelo. Nem dá para notar muito, né? Mas a barulha também cortei um pouquinho. E agora vamos chegar ali e apresentar os nossos novos parceiros de viagem a partir de agora. Foi aqui que passamos a noite, né? Já mostrei mais cedo. Agora eles também tinham que resolver o negócio da cachorrinha deles ali que estava... Tem que fazer um certificado sanitário, alguma coisa assim. E aí já vamos apresentar vocês de cara aqui, ó. Já pegamos? Olha aí, ó. A Flora já está aqui, já veio dar as boas-vindas. E esse aqui é o Arnaldo, responsável aí pela... Por essa trip conjunta. E a Cida. E aí, Cida. Como estão? Tudo bem? Tudo listo? Resolveram? Ai, que bom. O pessoal não conseguiu cortar o cabelo, ele não conseguiu cortar. Eu já estou de cabelo cortado, né? Não parece, irmão. Não parece. Não foi só de trás, né, irmão? Aqui tem uma bocadinha mais de pelo, né? E pegamos a estrada agora em direção hoje a Tio Cara. Vamos tentar nos adaptar melhor um pouquinho, né? Climatizar um pouco mais pra seguir pra Bolívia. E olha que lindas montanhas já ao fundo que a gente começa a enxergar. Chegamos aqui no camping em Tio Cara. Já estamos acomodados por aqui. Agora vou mostrar um pouquinho do nosso acampamento. Aqui tem um problema que de vez em quando dá umas rajadas de vento e tapa tudo de poeira, né? Muito árido. Esse camping até tem um pouco de grama aqui, então nos ajudou um pouco. Mas vou mostrar aqui um pouquinho do nosso... Já estamos fazendo até um churrasquinho por aqui. Aqui tem a estrutura do camping, entrada por ali, ele tem banheiros. Um problema aqui que não tem água nessa região aqui onde estão os motorhomes, né? Então a gente tem que ir até lá, encostar o motorhome lá pra pegar água. Mas tá legal aqui. E agora vamos mostrar o nosso... Muito detalhadinho, sabe? E aí o pessoal aqui já tá no bate-papo. E tá saindo churrasquinho, né? Ah, já estamos fazendo, né? Vai sair uma assada lá gaúcha, ó. O Arnaldo e a Cida aqui, nossos companheiros de viagem agora até a Bolívia. Até a Bolívia. Estamos meio... Até nós vamos ter que conversar sobre isso, né? Estamos meio... Nós estamos muito light, vai chegar uma hora que nós vamos começar a se preocupar com essa entrada lá. Não, por enquanto estamos relaxando, né? Não é bom. Vamos ter tempo pra se preocupar. É... Mostrar o churrasquinho que nós estamos fazendo nas parrijas. Já tá saindo uma carninha, um ojo de bicho aqui, ó. Tava louco pra cozinhar uma carne como essa. Legal. E aí, tá, ó. Eu fiz uma viagem. E aí, pessoal, bom dia. Já começamos o nosso dia aqui pegando informações sobre a entrada na Bolívia. Pegando mais informações, né? Porque a gente já vem há um tempão pegando informações. E agora eu tô aqui olhando na internet um formulário que nós temos que preencher pra... Pra entrar na Bolívia, tá? Tá aqui nesse site aqui da Civetour. Esse formulário aqui, né? Segundo tudo que nós já lemos até agora na internet, é o mais importante. A gente tem que preencher todos os dados do veículo, principalmente, né? Pra... Os condutores também, os condutores do seu proprietário. É, das pessoas e do veículo, né? Então, esse formulário aqui, ele é que vai nos dar segurança que nós não vamos ter problema nenhum com o nosso carro, né? Então, tem várias notícias aí sobre até perda do veículo. Então, a gente tá bem... E isso aí consta até no próprio site do governo, né? No Brasil. Mas é isso. Vamos ler tudo aqui, procurar preencher tudo certinho pra não dar erro em nada. Depois nós vamos fazer, depois que a gente entrar na Bolívia, né? Nós vamos fazer um novo vídeo, vamos contar tudo como foi e mostrar todos os detalhes aí desse documento também, pra que quem vier pra cá também fique tranquilo de fazer tudo certinho e dar certo, né? Então, seguimos estudando aqui pra fazer as coisas corretas. Depois das mexidas lá dentro, agora a gente tá aproveitando aqui o camping pra lavar a roupa. Agora, daqui a pouco, ele volta aí. A gente tá carregando... É, estamos aproveitando aqui a luz externa pra dar uma carga nas baterias, pra sair 100% daqui, né? E lavando roupa. E estamos preocupados também com outra informação aqui, que é em relação ao número do motor e do número do chassi, porque lá na doana, provavelmente, eles vão querer, né? Pra conferir com o documento que nós preenchemos ali. Então, eu vou mostrar depois o documento ali que a gente preencheu. E agora a gente tem que procurar aqui onde é que é o número do motor e o número do chassi, que provavelmente será perguntado, né? E o pessoal ali também, na mesma função. Lavando roupa, preenchemos o documento já. Vamos ver se tá por aqui. Tá aí o documento que a gente preencheu ou não? Eu já guardei. Agora eu guardei. Bom, depois a gente mostra então direitinho. Já imprimimos o documento, né? Uma coisa boa da gente ter impressora é isso aí. Já ajudamos ali o Arnaldo também a preencher o dele, a imprimir. É isso. Essas funções aí do dia de hoje aqui em Tio Cara, no camping aqui, né? Aproveitando pra dar uma arrumada nas coisas aí. Agora precisamos registrar esse momento aqui de confraternização de brasileiros na Argentina. Aqui em Tio Cara, com a mesa farta ali, ó. Muito acredito. Juntamos os pratos hoje, né? Juntamos os pratos. Coisa boa, né? Olha, tá uma delícia. E aí, ó. Muito bom. Muita fatura. Agora tô indo aqui pagar mais uma diária no camping. Estamos estacionados ali, ó. E a diária aqui desse camping é 12 mil pesos. Porque fazendo a conversão aí pra real, né? Dá mais ou menos uns... Quase 60 reais. Não fecha bem 60 reais. Pela cotação que nós fizemos, né? De 225. Compramos 225 pesos com real. E agora tô indo ali pagar. A gente tá usando o aplicativo da Nomad. E não temos o cartão digital. A gente só baixou no celular. É bem simples, né? Só fazer por aproximação ali. Então a gente tá aproveitando pra ficar com o dinheiro em espécie, né? Os pesos em espécie que a gente trocou. Pra se tiver alguma coisa que realmente não dê pra pagar com o cartão, a gente tem os pesos pra fazer o pagamento. Então vamos aqui fazer o pagamento. Agora à noite saímos pra dar uma caminhada aqui por Tio Cara. Dá uma olhada na noite. Vamos ver se a gente acha algum local pra jantar. Estamos aqui com nossos amigos o Arnaldo e a Sida. Hoje o dia foi de trabalho, limpeza, aproveitar pra lavar roupa, preencher documentos, enfim. Estamos nos preparando pra amanhã e pela manhã ir pra La Quiaca, que é a fronteira com a Bolívia, pra fazer a entrada talvez no dia seguinte. Mas é isso, vamos dar uma caminhada aqui por Tio Cara. Estamos começando mais um dia por aqui. Hoje é dia de sair do camping e rumarmos pra La Quiaca, fronteira com a Bolívia. Já decidimos que hoje não vamos entrar ainda na Bolívia. Vamos fazer esse deslocamento até lá, que deve levar umas três horas. Não acordamos tão cedo, então a gente vai chegar lá provavelmente na parte da tarde já. Então aqui agora a gente tá colocando água no motorhome, vamos juntar as nossas coisas todas. Depois a gente tem que passar num posto ainda pra colocar diesel nos tanques. Eu tô querendo levar aí uns 40 ou 60 litros até se for possível de diesel, porque na Bolívia não tem. Bom, quer dizer, tem diesel, mas é de outra qualidade que a gente não sabe, né? Provavelmente não seja S10. Isso pode causar algum dano aos bicos injetores do carro, sei lá, pode causar algum problema mecânico e é tudo que a gente não quer, né? Então é isso, por agora a gente vai começar a recolher tudo. Daqui um pouco a gente sai pra fazer essa viagem até lá. Agora nós vamos subir mais ainda, talvez mais uns mil metros, eu acho, ou quase isso. Então a gente já começa a sentir os efeitos. A gente tem sentido um pouco de batimento um pouco mais acelerado, a respiração um pouco mais ofegante. Então a gente já vem percebendo, assim, os efeitos da altitude, né? E a gente vai subir mais ainda. Tomara que não passe disso, né? Do que a gente já tá sentindo. Mas é isso, vamos lá, começar o nosso dia por aqui. Antes de sair de tio cara, a gente passou aqui no posto pra nós enchermos o tanque e colocar diesel nos tanques que eu tô levando extra, né? Mas olha só a fila que tem aqui. Então vamos aguardar um pouquinho pra ver se anda logo. E depois seguimos viagem. Agora já estamos fazendo abastecimento aqui. E eu vou, já falei com o senhor ali, vamos botar nesses três galões aqui que vai dar 60 litros. Tem um de, não, 40 litros. Um de 20 e dois de 10 ali. E depois eu vou ver se consigo mais um de 20 pra tentar levar 60 litros. Vamos lá. Fizemos uma paradinha agora na beira da estrada aqui pra admirar um pouco a paisagem. A flora aqui da cachorrinha da Cida também precisou fazer um xixi, comer um pouquinho. Mas estamos parados aqui. E o Arnaldo aqui tá se aventurando com o drone. Eu já fiz um voozinho antes. E agora o Arnaldo, ele tá dando um voo com o dele. Estamos chegando em La Quiaca, última cidade antes da Bolívia. Aí, bem-vindo, bem-vindos a La Quiaca. Bom, essa é a última parada aqui antes da gente passar pela fronteira. Então a gente quer dar uma verificada final nos documentos, ver se tá tudo certo. Fazer um novo abastecimento do carro, né? Deixar o tanque cheio, porque a gente sabe que na Bolívia tem problema, apesar do combustível extra que a gente tá levando. E hoje a gente vai ficar nessa cidade porque a gente quer fazer a entrada amanhã pela manhã pra termos mais tempo, né? Pra passar aquela parte da aduana ali que dizem que é demorada, né? Às vezes pode levar 4, 5 horas. E ainda nesse vídeo, ainda nesse vídeo nós vamos mostrar como vai ser a passagem pela fronteira, como vai ser a entrada na Bolívia, como vai ser a questão... E vai ser algum berrinho ou não, né? É, a gente tá bem preocupado, assim, né? Com a questão da documentação do veículo, né? Que todos os viajantes falam isso, que tem que ter muito cuidado. A gente já procurou fazer, né? Tudo que achava que era o certo. Então vamos ver. Chegamos aqui no ponto que tá marcado no Ioverlander. Olha, é uma praça aqui no centro de La Quiaca. Bem bonitinha a praça até, uma sombra gostosa. Tá um clima bom, não tá calor demais, nem frio. Tá bem agradável a temperatura. E uma curiosidade, né? Tem muitos motovolmes por aqui. Além de nós e dos nossos parceiros de viagem aqui, o Arnaldo Acida, tem outros, aqueles ali são... Aquela ali é da Argentina. Vamos ver aquele outro lá. Argentina também. Aqui tem uma combinha do Brasil. Ali tem um outro motorhome pra Argentina. E lá pra frente tem outros também. Então, assim, é o ponto realmente dos viajantes pararem aqui, acho que antes de fazer a fronteira. E é por aqui que nós vamos passar a noite. Vamos terminar de nos organizar. Pra amanhã a gente começar com calma esse processo de passado aí da fronteira. A gente vai aproveitar pra dar uma conhecida aqui na cidade hoje. E assim, amanhã a gente começa os nossos trâmites aduaneiros aí com a Bolívia, que a gente acha, pelo menos, que pode ser meio tenso ou demorado, né? Então vamos fazer tudo com muita calma. Agora falamos com as senhoras que estão aqui nessa praça, que eu não sei se elas cuidam da praça, qual é a função delas aqui. Mas já nos disseram que a gente pode, se precisar, pegar água aqui. Fui ali perguntar. Tem uma torneira, tem várias torneiras aqui nessa praça. E tem essas mangueiras aqui. Perguntei pra elas, que não tem problema. Então, se a gente precisar, provavelmente a gente faça isso amanhã, antes de sair lá pra Bolívia. A gente já pega aqui um pouco de água, né? Pra sair mais tranquilos aí. E aí tá, turma. Vários motorhomes aí. Agora vamos dar uma caminhada aí, vamos ver se a gente fala com alguém, ver se acha algum brasileiro, pra gente bater um papo. E vamos passando o resto do dia aqui, a noite. E tem mais uns brasileiros aí que vão vir pra cá também. Então, provavelmente, nós vamos entrar na Bolívia em três motorhomes, né? No caso deles, eu acho que até nem é motorhome, é um trailer. Vamos aguardá-los, eles devem chegar hoje à noite por aqui. Agora estamos chegando no marco de intersecção aqui da Ruta 40, com a Ruta 9. Aqui termina a mística Ruta 40, né? Tal como diz aqui na placa. E nessas placas aqui, né? São várias. Os viajantes aqui que passam por esse lugar, por esse lugar marcante aqui da Argentina, a Ruta 40 é um clássico na Argentina. Quem passa por aqui deixa o seu adesivo. E nós não vamos fazer diferente, né? Vamos deixar o nosso adesivo aqui. Ó, Laquiaca, Ruhui, Ruta 40, já cheia de adesivos. Vamos colocar o nosso em um local que não... Que não... Que não... Que não cubra as informações aqui, né? E agora a Ana vai fazer as honras de colocação aqui da... Do adesivo. Vamos colocar num lugarzinho aqui que não atrapalha a visibilidade de ninguém. Tá aí, tá? Registrada a nossa chegada nesse marco, né? De... Pra todo viajante aí que anda rodando pela América do Sul e pela Argentina. E agora à noite aqui em Laquiaca estamos fazendo uma confraternização entre amigos, entre novos amigos, né? Estamos recebendo aqui o Arnaldo e a Cida. Olá. Que nos deram a honra da gente recebê-los aqui pra gente fazer uma... Um carreteiro, olha. Um carreteiro... Um risoto de churrasco. Carreteiro risoto. Duvidoso. Mas... Não, não é... Então, olha só, deixa eu falar. Deixa eu dar a minha opinião. Isso não é um carreteiro. Isso é um risoto de primeira linha. Ah, é verdade. Não seja humilde, senhor Léo. Prova primeiro, depois faz o depoimento. Ou melhor, faz o depoimento. É melhor fazer antes. Arnaldo, tu já fez, já provou, mas o meu está salgado e está gostoso. Não? Não, não precisa ser saco não, tá? Ainda bem que a gente é amigo agora. Não, mas está valendo, gente. Está muito legal. Essa é uma noite especial, porque a gente está se preparando aqui pra entrar na Bolívia. Estamos um pouco ansiosos com esse momento, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E começou o dia aqui em La Quiaca. Estamos nos preparando aqui, pegando água. Nessa pracinha, frente à rua onde nós ficamos, né? O ponto que nós ficamos. Aqui está a turma que vai entrar pra Bolívia hoje. Esse pessoal aqui com trailer é brasileiro. Depois nós ali. Aqui o Arnaldo e a Cida estão aqui desse lado já botando água. E tem mais um motorhomem argentino ali, que diz que vai lá pro Salar também. Então agora é a última coisa que nós vamos fazer aqui, é terminar de colocar água, aproveitar o apoio aqui da praça. E depois seguimos lá pra fronteira pra fazer os trâmites burocráticos ali, né? Bom, e terminando as nossas arrumações, aqui a Ana dobrando roupas de cama, fazendo os últimos preparativos, nós vamos encerrar esse vídeo. A gente tinha pensado em fazer a entrada da Bolívia mostrar tudo ainda nesse vídeo, mas o vídeo já está ficando longo. E o que a gente quer é no próximo vídeo mostrar todos os detalhes dessa entrada na Bolívia que segundo, né, já ouvimos falar, é um pouco complicada, demorada. Muita coisinha, assim, que tem que ser observada. Então a gente vai deixar pra mostrar tudo em maiores detalhes no vídeo seguinte. Até porque, além de nós aqui que temos essa situação aí da moto, que a gente ouviu dizer que os caras complicam, porque se o veículo estiver no mesmo nome, os dois veículos no mesmo nome, tem outras duas situações aqui que são legais da gente mostrar também. Que é o caso desses outros brasileiros que estão com trailer, pra gente ver como é que funciona isso. E também tem o caso do Arnaldo e da Silvia que estão com uma cachorrinha, né? Tem pet junto. Tem pet junto, que também pra gente ver como é que funciona, se eles complicam, se é simples. Então, pra gente poder mostrar tudo em detalhes, nós vamos deixar pra fazer isso no próximo vídeo. E a gente talvez poste logo mais em seguida, pra não deixar tanto intervalo entre um e o outro. Então, obrigado pra quem ficou aqui até o final. E assistam o próximo aí, que aí sim a gente vai contar todos os detalhes aí sobre a entrada na Bolívia, os trâmites, documentos, tudo como é que funciona. Como foi revista, o que que exige, o que que não deixam entrar, né? Vamos ver se a gente tenta descobrir tudo. Isso aí. Obrigado, que ficou até o final aqui. Um abraço aí, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho